Bom dia pra você, Givanildo, bom Nós tivemos a ideia de fazer essas gavetas aqui provisórias, são gavetas rotativas, né, que são por três anos, e aí a gente fez 64 naquela ocasião, você vai olhar aqui agora, vai ver que realmente já foram feitos 62, né, então realmente já encheu, né, e a gente aí tomou a providência de fazer mais 26 gavetas, onde a gente também tá terminando pra fazer, então são gavetas rotativas, e graças a Deus com essas gavetas a gente teve onde arrumar pessoas que não tinham onde enterrar em Garanhuns, né, que estavam em puta cidade, outros distritos, E agora estão enterrando em Garanhuns, então realmente graças a Deus a gente tá com essas gavetas, que é uma coisa necessária, porque na hora que a família chega, pra enterrar um pai, ou enterrar uma mãe, ou enterrar um filho, e não ter onde enterrar, essas gavetas realmente tá sendo uma situação muito boa pra quem não tem essas gavetas Hoje tem mais ou menos 30 gavetas, passando essas gavetas, não tem mais onde enterrar? Não, né, realmente a gente não tem mais onde enterrar, mas com certeza a gente junto com a Secretaria de Obra, né, com o nosso amigo Maia, a gente vai tentar fazer mais 30 gavetas, e aí a gente vai aguardar pra que realmente a Prefeitura já tenha um levantamento pra fazer um novo cemitério, tá em processo da Secretaria de Planejamento, e com certeza a gente vai ver se nesse ano, no final desse ano, no começo do ano, já tem uma decisão do novo cemitério pra Garanhuns. Obrigado, mano, portanto, Givanildo, essa é a situação em Garanhuns, como disse o mano, foram criadas, ele acabou construindo algumas gavetas aqui, mas a situação tá complicada, né, já tem cemitério que não pode enterrar ninguém aqui no município de Garanhuns, e com relação à construção de novo cemitério, ainda a documentação, a parte burocrática, pra tentar construir o mais rápido possível o novo cemitério aqui em Garanhuns. Volto com você.